Brasileiros que estão na África do Sul estão apreensivos com o surgimento de uma nova cepa do coronavírus, chamado de Omicron, né? O Brasil já tem um caso suspeito de um passageiro que veio da África do Sul. O jornalista João Camargo Neto está na cidade do Cabo, na África do Sul. E ele vai falar com a gente aqui ao vivo, né, sobre esse assunto, gente, é uma situação. João, boa tarde. Oi, Aloares. Boa tarde aí no Brasil e boa noite aqui na África do Sul. João, você foi para a África do Sul para fazer um curso. Como é a sua situação, a situação no país nesse momento, diante dessa nova realidade? Aloares, o clima, o humor aqui na África do Sul, entre as pessoas que moram e trabalham aqui, ainda é de tranquilidade. Eu só tenho percebido a preocupação, uma histeria por parte de brasileiros e outros turistas que estão aqui. Ontem, o presidente da República da África do Sul fez um pronunciamento de cerca de 15 minutos na rede de TV, rádios, redes sociais, e falou com muita segurança, não no sentido de tranquilizar sua mente, mas de dar informações. Então, nesses 15 minutos, ele deve ter repetido a mensagem sobre vacinação no mínimo 15 vezes, conduzindo as pessoas a se vacinarem e anunciando que as medidas seriam restritivas com quem não se vacinassem. Então, o clima, ao menos até agora, é de tranquilidade. Agora, diante dessa situação aí, como é que é o índice de vacinação, vacina contra a Covid aí, João? Ô, Aloares, eu não consigo te afirmar, porque foi uma pesquisa que eu não fiz, o que eu vou te falar aqui tem que ser apurado. Está em torno de 25%. Agora, o que eu tenho percebido é que tem uma certa injustiça com baixo índice de vacinação nos países africanos. Esse baixo índice não seria porque os países não teriam comprado vacina, e sim porque os países da África, do continente africano, compraram vacinas, pagaram pelas vacinas e os vendedores priorizaram a entrega das vacinas para a Europa, dos países europeus. Por isso, a vacina aqui teria começado com certo atraso e também não avançou muito em função disso. João, e no caso dos brasileiros, porque os voos diretos estão sendo restritos em várias partes do mundo, os brasileiros que pretendem sair da África do Sul, como é que está a situação deles? Ô, Aloares, na verdade, já não tinha voo direto da África do Sul para o Brasil, então as conexões mais comuns eram em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em Doha, no Catar. Eu vim de Madri, porque eu já estava na Europa, e houve um efeito dominó de suspensão e cancelamento de voos. Na quinta-feira foi quando a gente ouviu falar pela primeira vez a nova variante. Na sexta, a BRIT, que é uma companhia aérea da Inglaterra, que tem voos da África do Sul para Londres, principalmente, já suspendeu os voos. Depois foi um efeito dominó, a Emirates, que talvez seja uma das mais usadas pelos brasileiros que fazem conexão no Oriente Médio, também cancelou. Eu não recebi essa informação, mas uma amiga me disse que ela recebeu um cancelamento da Emirates, falando que os voos, quando forem retornados, a previsão de retomada dos voos é para 31 de dezembro. Mas eu também não consigo te assegurar sobre essa informação, porque eu não recebi nenhum comunicado da companhia aérea, eu ainda não tinha data para retornar, o meu curso acaba na próxima sexta-feira, e eu tenho trabalhado de qualquer parte do mundo, eu só retornaria para a Goiânia quando eu tivesse compromisso presencial, que seria no dia 17 de dezembro. Eu tinha esperado a sexta-feira da última semana para comprar a passagem por causa da promoção da Black Friday, só que eu acabei não comprando porque ainda não tinha cancelado, eu falei, ah, mas eu compro e se cancelar não resolve e eu ainda passo por uma dificuldade financeira. Mas a situação é essa, os voos estão suspensos ou cancelados, retornar para o Brasil, entrar no Brasil não seria o problema, porque segundo a decisão do governo brasileiro, o brasileiro pode retornar e cumprir quarentena em casa. A questão é sair da África do Sul, já que as conexões, os voos com os quais faríamos conexão, estão suspensos e cancelados. João, obrigado, né, o jornalista João Camargo Neto está na Cidade do Cabo conversando com a gente via internet. João, obrigado aqui pelas informações, boa sorte para você aí.